O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu encontrei na internet uma lista muito interessante com todos os ataques Legacy dos Pokémon de evento, aliás, de evento, algo muito importante. Caso, caso você queira gastar um TMLT, pense um pouquinho antes, porque lembrando que quando esses Pokémon ganan um ataque Legacy de algum evento em especial, futuramente não há anti-GP de este evento. Então, dependendo da importância, dependendo de que tanto você vai utilizar esse Pokémon, eu diria que, na minha opinião, em alguns casos é bom esperar e gastar OTM com outro Pokémon, mas ainda assim já é a opinião de cada um. Vamos começar aqui a lista, olha só, com Benossar, olha, Benossar lembrando que no dia da comunidade ele ganou a planta mortal, um ataque que melhora totalmente ele. Esse Pokémon fica muito bom tanto para Gimnasios e Redes como para o PVP. Nossa, esse bichinho na Liga de 2500, Ultraliga, eita, ele é muito, muito bom. Temos também a Charizard, olha, Charizard que tem queimadura explosiva, que também foi o ataque do dia da comunidade dele. E aqui o site já nos coloca o Sopro de Dragão, lembrando que de aqui, estamos em setembro, em agosto, Charmander vai ter o dia da comunidade, e evoluindo esse Charmander, durante esse dia da comunidade, ele vai ganhar Sopro de Dragão. Então, olha só, um ataque que vai deixar ele muito interessante, mais que tudo, as Mega Volusões dele, olha, interessante, interessante. Como vocês podem ver, Charizard também tem ataque de asa, que é um ataque Legacy tipo rápido, mas como não foi de um evento, vocês podem ver que o site aqui não coloca, então para que tenham isso em conta. Blastoide também tem hidrocanhão, lembrando que hidrocanhão melhorou bastante, bastante, esse ataque é muito bom, mas que tudo para o PVP, nossa, carrega muito rápido, eu acho que dá, precisa 50 de energia e dá 90 de dano, algo assim, me parece que é isso mesmo, mas é muito, muito bom, muito, muito bom. Temos também a Vidry, Vidry que no dia da comunidade ele ganhou Furação, olha, interessante Pokémon, também com ele mega evoluído, eita o bichinho, é muito forte, muito, muito forte. Algunos Pokémon não são muito relevantes, por exemplo, Pikachu, Pikachu teve dois eventos que ganhou Legacy, em um ganhou o Legacy presente, olha só, e em outro ganhou Surf, que foi o ataque do dia da comunidade dele, mas ainda assim, surfar não é que Pikachu não é relevante no jogo, e ao evoluir para Raichu, Raichu não conseguia esse ataque Legacy, então, quem sabe algum dia, Anayanti faça alguma Copa de Pokémons até, sei lá, 750 de PC, seria interessante esse Pikachu até lá, quem sabe, né? Alakazan também teve do dia da comunidade contra-atacar, com um ataque rápido, mas ainda assim, sei lá, acho que pensando no PVP, Alakazan é um Pokémon pouco interessante, muito papel, muito papel, ele é muito forte, se ele conseguir dar um carregado no Pokémon rival, mas em seu básico, ele vai apanhar, e muito, muito. Temos também a Gengar, Gengar tem três ataques Legacy, olha, Lambida, que foi do dia de Rages, e nesse dia, se você tanto evoluía, ou pegava ele da Rages, você conseguia esse ataque rápido, também tem Psíquico, que é um ataque carregado, e tem o Soco Sombrio, que é o ataque do dia da comunidade, Soco Sombrio para o PVP, nossa, é muito, muito bom. Igualmente aqui, todos os Pokémon de dia da comunidade, caso você não tenha eles com esse ataque Legacy, você espera, e em Decembro você evolui e consiga esse ataque, não precisa gastar um TML item. E caso você tenha um Sombroso, um Pokémon Sombroso, o mais, o que eu diria, o mais importante, é se preocupar para tirar esse ataque e frustração, e depois você evolui em Decembro, tranquilamente. Temos também a Likitung, olha, a Likitung foi um dia de Rages, ele ganhou pancada corporal, beleza. Guiarados, nossa, Guiarados para o PVP, o bichinho melhorou muito, muito, muito com essa água cauda, muito, muito bom. Lapras, Lapras, olha só, Lapras eu me lembro que foi, acho que foi de Rages também, e depois apareceu na caixinha da semana, com Caco de Gelo e Raio Congelante, são os dois Legacies, tanto ataque rápido como ataque carregado. Olha, temos a Ivy, Ivy no dia da comunidade, aprendeu o último recurso, é um ataque tipo normal, e todas as evoluções de ele, se você evolui durante o dia da comunidade, tanto que ele teve nesse ano, como em Decembro, vão ganhar esse ataque último recurso, que caso você não saiba, o que acontece? As evoluções de Ivy, só conseguem ataques desse tipo, por exemplo, Vaporium, só conseguem ataques tipo água, Joutron, só ataques tipo elétrico, então, ao ter esse último recurso, por mais que seja um ataque tipo normal, vai ser algo diferente, caso apareça um Pokémon Cauter, você sabe que ataques tipo normal, dá neutro em todos os Pokémon, então, termina sendo uma boa vantagem. Olha só, vamos aqui, de lógico, Vaporium, Joutron, Flareon, tem esse ataque último recurso, Snorlax, ele tem Bocejo, ele ganou esse ataque, quando ele aparecia dormido no mapa do jogo, olha só, mas esse ataque não serve para nada, então, não compensa você gastar com esse ataque. Temos também aqui, Articuno, Articuno, o Legacy dele é Furacão, olha Furacão, dá bastante cobertura para ele, Saddos, tem Troboa de Choque, nossa, esse Troboa de Choque, é perfeito em Saddos, eu acho que é um dos Pokémon que, na minha opinião, merece gastar o TMLT carregado, é, LT rápido, merece, merece mesmo, eu acho que, eu ainda não gastei, mas, eu vou gastar o TMLT rápido, no meu Sato Assombroso, nossa, o bichinho é muito, muito bom, Moutres, Moutres tem o ataque do céu, que foi igualmente o dia de Rages, quando ele foi lançado o Chalny, tínhamos 3 horas dele na Rages, temos também Dragonite, Dragonite com Meteoro do Dragão, um ataque muito, muito forte, nossa, esse ataque é um dos mais fortes do jogo, mas no PVP, tenham cuidado, porque ele baixa tanto o ataque, acho que é ataque e defensa do Pokémon, então, hum, é uma faca de doble fio, temos aqui, olha, Mewtwo, eita, Mewtwo é um Pokémon, hum, eu acho que é um dos Pokémon, que eu diria, que merece, gastar os dois TM Elite carregado, e mais, se você, por exemplo, no meu caso, eu tenho um Mewtwo Shadow, olha, nossa, o bichinho, acho que é 93%, eu vou gastar, com certeza, dois TM carregado, Elite, vou deixar ele, com tanto Bola Sombria, como Golpe Psíquico, que são os dois Legacy dele, o bichinho fica muito, muito forte, e igualmente, o Mewtwo com Armadura, ele também tem Golpe Psíquico, como ataque Legacy, então, caso você não tenha ele, eu não sei, eu acho que, eu preferiria conseguir algum de troca, já que de troca, ele pode vir com, um IV melhor, para o PVP, já que ele só, pode ser conseguido de Reyes, então, quem sabe, de troca, ele vem com um IV mais bacana, para o PVP, para Gimnasios e Reyes, ele não serve muito, temos também, Meganion, Meganion, vocês sabem, planta mortal, para o PVP, o bichinho é muito, muito resistente, muito, muito bom, para Gimnasios e Reyes, mais ou menos, Tiploson, com queimadura explosiva, o bichinho, dá para utilizar, dá para utilizar, mas, eu acho que, Charizard, eu considero ele ainda, muito melhor, e agora, com esse Garra do Dragão, sei não, mas Charizard vai ficar, muito, muito bom, Fegailar, o bichinho, mais ou menos, ele tem Hidrocanion, como ataque Legacy, Anfaros, Anfaros, ele conseguiu, Pulso de Dragão, mas, Anfaros, sei lá, esse ataque, não melhora muito ele, não sei a Mega Evolução, que também vai ficar, mas, ainda assim, eu acho que é um Pokémon, pouco interessante, pouco, pouco interessante, temos as evoluções, de Eevee, Speon e Umbreon, os dois, conseguem, último recurso, e esse Umbreon, eita, o bichinho, para o PVP, é muito, muito bom, ele, você sabe que, é um tanque, é um tanque, nessa grande liga, o bichinho se dá muito, muito bem, temos Tiranitar, Tiranitar, no dia da comunidade, ele aprendeu, Derrumbada, muito bom, está ficando para trás, um pouquinho, porque apareceu, muito Pokémon, que são melhores que ele, mas, ele tem, mega evolução, então, esse bichinho, com mega evolução, de novo, vai ficar, entre os melhores, entre os melhores, se, é que não, o melhor tipo pedra, isso ainda, eu tenho uma dúvida, mas, com certeza, ele vai melhorar, e muito, muito, temos a Hojo, lemando que, Hojo, foi uma pesquisa, que saiu durante, uma semana, e no final da pesquisa, você, conseguia, capturar, um lendário, e esse lendário, sempre, tinha um ataque, Legacy, no caso de Hojo, ele vinha com Tegemoto, não melhora muito ele, mas, ainda assim, é Legacy, temos a Zetailer, Zetailer, com planta mortal, no caso de Zetailer, sei lá, planta mortal, é pouco utilizado, para o PVP, é melhor, outro ataque, que esqueci ou não, se chama, nossa, lámina de folia, me parece que se chama esse ataque, se estou dejado, vou deixar aqui embaixo, o Genomo, mas, planta mortal em ele, não é que seja tão importante, Blasiken, olha, Blasiken, outro Pokémon, dá muito dano, mas também ele apanha bastante, bastante, sei não, se seria muito interessante, nosso time, tem pessoas que utilizam, mas, é visto pouca gente, que se dá bem com ele, ele ganhou, de lógico, queimaduras explosivas, no ataque do, no dia da comunidade dele, é Swamper, eita, o bichinho, esse sim, tanto para ginásios e redes, como para o PVP, nossa, o bichinho, é muito, muito bom, mais que tudo, para o PVP, eita, ele é muito, muito bom, Hidrocanion, ele combinado, com esse tiro de lama, carrega muito rápido, 5 básicos, já está pronto, e dá bastante dano, muito, muito dano, temos também a Chitri, Chitri teve esse dia da comunidade, eu não me lembro, o nome do ataque dele, que foi um ataque rápido, tipo planta, mas, foi mais indo para o PVP, um ataque que dá, dá muita energia aos carregados, dá pouco dano, mas, com 4 básicos, ele já tem os carregados prontos, então, esse bichinho, é muito chato, muito, muito chato, e se pegar, algum Pokémon, que ele seja Cauter, eita, ele destrói, fácil, 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 temos também, Gardevoir, Gardevoir, que no dia da comunidade, ganhou barulho sincronizado, olha só, Brelon, Brelon, eu me lembro que, durante um evento de planta, ele ganhou 9 grama, olha, interessante, ele está, eu acho que ele é o segundo melhor tipo, planta do jogo, olha, o bichinho, muito, muito bom, Sla King, no dia da comunidade, ele ganhou pancada corporal, não serve para nada, mas, é legacy, é legacy, Fligon, Fligon, no dia da comunidade, igualmente, ele ganhou furação, olha, assim, é igual, ele tem ataques interessantes, tem garra do dragão, mais, o bichinho apanha muito, se ele fosse um pouquinho mais resistente, quem sabe, seria um pouquinho melhor, mas ainda se fica debendo muito, Salamence, eita, o bichinho, para o pvp, não é interessante, ele apanha bastante, tem várias fraquezas, mas, no meta do Paraginácios e Redes, nossa, o bichinho, é um dos melhores dragões, com esse ataque, Ultrage, esse bichinho melhorou, e muito, 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 ele está, perde por muito pouco, de Raikwaza, lembrando que Raikwaza, é o melhor dragão do jogo, olha só, e lembrando que ele também, tem Mega Evolução, então, eita, o bichinho, Paraginácios e Redes, vai ficar muito, muito forte, temos também, Metagross, olha, Metagross, foi um dos pokémons, que depende muito, do ataque legado, do dia da comunidade, o que acontece, ele comete ouro esmagador, ele fica tanto, o melhor pokémon, tipo aço do jogo, atualmente, e no PVP, ele é um dos melhores pokémons, nas primeiras copas, olha, o bichinho, é muito, muito bom, mas, lastimosamente, ele, sem esse ataque, eita, o bichinho, praticamente, é lixo, é lixo mesmo, Groudon, Groudon também, foi uma pesquisa especial, que a gente fez, e ele ganava soco de fogo, um ataque que, para ele, nossa, foi perfeito, hoje em dia, é um dos melhores pokémons, para a Mestra Liga, se, se não é o melhor, como lead, nossa, ele ganha da maioria, dos pokémons, e no PVP, e no, e para Gynacios e Rages, com tiro de lama, e terremoto, o bichinho é muito bom, muito bom tipo terrestre, muito bom, torteja, torteja com planta mortal, também, igualmente, não esqueça, já muito interessante, Infernaip, ele ganhou também, queimadura explosiva, mas, é outro pokémon, assim, que não é muito interessante, Empolion, opa, Empolion, Empolion, ele ganou, um ataque tipo voador, acho que é Bicobroca, eu achei que ele ia ficar mais interessante, mas, não foi assim, tanta coisa, em esta, em esta, em esta terceira temporada, da Go Battle League, mas, tudo bem, tudo bem, ele é de lógico, o ataque Legacy de Empolion, do dia da comunidade, é Hidrocanion, Hidrocanion, tudo bem, temos também a Licklick, lembrando que, ele teve, o dia de Rages, em o qual, ganava, pancada corporal, um ataque que para o PVP, o bichinho fica interessante, fica interessante, fica um tipo Snorlax, aunque ele não resiste, tanto como Snorlax, mas, fica algo parecido, temos também, Ray Perro, olha, Ray Perro, lembrando que ele ganou, Demolidor de Pedra, e o bichinho, nossa, ficou um dos melhores, Pokémon, tipo Pedra do jogo, olha, muito, muito interessante, Leafeon, que ele igualmente, com Glacium, ele tem o ataque, do dia da comunidade, de Ibi, último recurso, não é muito, não faz muita diferença para eles, mas tudo bem, temos Mamoswine, Mamoswine ganou, poder ancestral, hoje em dia, é um ataque que, não faz diferença também, nele, não faz diferença, nem sequer para o PVP, já que esse ataque, teve uma redução, no dano que ele fazia, então, praticamente, é um ataque que, não compensa muito nos Pokémon, temos Gallade, Gallade ganou, Barulho sincronizado, no dia da comunidade, de Rails, um ataque que, igualmente, fica aí, fica debendo um pouquinho, e, Porygon Z, lembrando que agora, vamos ter, o dia da comunidade, neste mês, e aqui ele já mostra, que Porygon, vai ganhar o ataque, 3 ataques, a gente ainda não sabe, que vai ter esse ataque, se vai ser bom, se vai ser ruim, é só esperar, Cresselia, olha só, Cresselia, igualmente, ele teve uma pesquisa, que durou durante uma semana, e você capturava ela, com 9 grama, um ataque muito bom, que melhorou bastante, bastante ela, caso você não tenha, eu acho que, é um dos Pokémon, que compensa, gastar um TML, e ter carregado, compensa, eu mesmo, eu gastei, e não me arrependo, muito, muito bom, e por último, temos a Cobalion, Cobalion em Rages, ele veio com um ataque, Legacy deles, que foi espada sagrada, em, mais ou menos, não foi muito bom, mas também muito ruim, eu achei que esse ataque, ia melhorar bastante ele, mas, deixou muito, muito que dever, então galera, esses são os Legacy de Vento, como falei, em alguns casos, é bom esperar, em outros casos, eu gastaria assim, um TML, por exemplo, digamos que em Cresselia, em Groudon, quem mais assim, vamos ver aqui, em Mewtwo, nossa Mewtwo, e em Sados, eu acho que, na minha opinião, esses quatro Pokémon, vale a pena, sem dúvida alguma, você gastar os TML, já seria carregados, e em Sados, de lógico, o TML rápido, mas, é minha opinião, você que opina, você gostou, que achou do vídeo, já sabe, se você gostou do vídeo, deixe um like, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dando clicas, se tiver Instagram, me siga no meu Instagram, e muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, e fui!